A partir disso, se pode defender que a redação mais antiga da façanha de Davi foi feita pelos mesmos sujeitos que elaboraram essa parte das tradições da arca. Então, vai utilizar a figura mitológica de Davi para reforçar a ideia da guerra santa em torno da arca. Então, o conjunto dessas narrativas alcança o clímax quando Davi, tendo assumido o reinado sobre Judá e Israel, conquista Jerusalém, antiga cidade jebusita, e faz dessa cidade sua capital e sede do seu poder. E nela instala a arca, segunda narrativa. Mas a gente já viu que a arca só foi parar ali em Jerusalém, lá com Josias, que é o próprio texto bíblico demonstra. Então, aqui é um conjunto de narrativas no qual Davi ocupa o centro das atenções. Outros personagens citados, que a gente já viu, relacionados a Davi, não são primordiais. Com relação a território filisteu, gente, eu explico no curso do Panteão Ugarítico. No curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, deuses e deusas da Bíblia, eu vou falar dos filisteus. Também falo dos filisteus um pouco no curso de Bíblia Hebraica. Lembrando que vocês podem adquirir meus cursos todos pelo Linktree, que está no link do chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui. Então, eu não vou entrar na questão dos filisteus aqui, porque esse conteúdo já está nos meus cursos. E eu preciso viver e preciso que vocês comprem meus cursos também. E não sou mercenária por isso, porque eu não sou influência, eu sou professora e vivo disso mesmo, tá? Meu trabalho. Agradeço de coração se adquirirem e vocês não vão se arrepender pelas informações que vão receber, tá? Muito bem. Então, qual era a função da antiga história da Arca? A história começa no capítulo 4 de 1 Samuel, com essa guerra entre filisteus e israelitas. A história primitiva começa em 1 Samuel 4, 1b, e a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, mantém o texto original. Que os filisteus se reuniram para fazer guerra a Israel. Valeu, querida! Então, com exceção de 1 Samuel 4, 1a, Samuel nunca aparece na história da Arca, e a Arca é mencionada na história do nascimento e invocação de Samuel em 1 Samuel 1 a 3, apenas uma vez em 1 Samuel 3, 3, onde é dito que Samuel dormia perto da Arca. Provavelmente foi um editor que inseriu a sua observação para estabelecer uma ligação entre a história de Samuel e a Arca, e de qualquer maneira é evidente que a figura de Samuel não tem nenhuma relação com a Arca. E no curso Saúl e o Usurpador Davi, eu demonstro que Samuel possivelmente nem existiu, e que as narrativas referentes a Samuel são de outra personagem bíblica, que possivelmente é histórica, e que eu conto no curso Saúl e o Usurpador Davi. Os israelitas interpretam a sua derrota contra os filisteus como um sinal de raiva de Javé, e então decidem trazer a Arca de Javé, que está no santuário de Siló, para o campo de batalha. Querem assim garantir a presença de Javé na guerra contra os filisteus, o que indica a função primordial da Arca, que de uma forma ou de outra materializa a presença de Javé. É importante, estou repetindo muita coisa porque é importante que essas coisas que estão se repetindo, elas fixem, para entender o que está relacionado à Arca. Apesar da chegada da Arca no campo de batalha, os israelitas sofreram uma severa derrota, e a Arca é capturada pelos filisteus e levada para Ajlod. E quem está por trás dessa derrota e do roubo da Arca? O narrador, em 1 Samuel 4, nunca diz que os filisteus levaram a Arca. Ele usa constantemente a voz passiva. A Arca foi levada. Ele, então, dá a entender que o verdadeiro autor da tomada da Arca não é o exército filisteu, mas que por trás de toda a história do exílio da Arca está, de fato, o designo do Deus de Israel. E é importante a gente ver a ideologia do narrador por trás da forma como ele conta a história. Após a destruição de Jerusalém, em 587, antes da Era Comum, e a deportação da elite para a Babilônia, nós podemos ler a história da perda da Arca, do exílio da Arca, finalmente, e do seu retorno, como uma espécie de alegoria do exílio babilônico. É uma forma da elite descrever como eles são levados para o território estrangeiro, que lá os deuses vão se render a Javé, e eles vão ser trazidos novamente, miraculosamente. Então, veja que é uma forma, sim, de se colocar acima dos povos estrangeiros, através da presença da divindade, e a elite se coloca, a elite que foi exilada para a Babilônia. Quem quer entender melhor sobre isso pode adquirir o curso de Zacarias, a expulsão da Deus e o silenciamento profético, porque esse curso eu falo sobre as provas que nós temos de que foi a elite somente que foi para o exílio da Babilônia, e não o povo inteiro. E aí, nós verificamos como a elite usa um discurso, uma narrativa, para legitimar que eles agora são a presença de Javé, como a arca é a presença de Javé, que vai para o território estrangeiro, cujos deuses são rendidos diante deles, e eles podem retornar. Beleza? Então, a Bíblia não registra a destruição do santuário de Siló. Assim, questiona-se se essa destruição já havia ocorrido no século XI, por exemplo, antes era comum, sob o domínio dos filisteus, ou se foi obra dos assírios. Para os escritores deuteronomistas do livro de Jeremias, entretanto, a destruição de Siló é um fato. A destruição de Siló em Jeremias 7, 12 é apresentada como uma antecipação da destruição do templo em Jerusalém, de acordo com as escavações de Israel Fulkenstein. Siló, o Siló, foi abandonada e destruída em meados do século XI antes da Era Comum, isso de acordo com os achados arqueológicos, e parcialmente recuperado durante os séculos VIII e VII antes da Era Comum, tá bem? Tá bem? Tchau. 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 Tchau.